E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Oi Nerd. Bom, no vídeo de hoje eu estou trazendo mais uma dica aqui do Android. Vou estar ensinando você como ter dois Facebooks aí no seu celular, instalado aí no seu Android, sem precisar você estar alternando aí as contas, sem precisar você estar saindo de uma para entrar na outra. Você vai estar utilizando aí dois Facebooks simultaneamente aí no seu aparelho. Então pessoal, é bem simples, super fácil, vou estar ensinando aqui a vocês. Bom, vocês vão ter que ter esse aplicativo aqui no seu celular instalado, Paralelo Space. Você vai aqui no Play Store, aí você baixa ele, você pesquisa aí, Paralelo Space. Então aqui é esse primeiro aqui que vai aparecer. Então você instala ele aí, você baixa e instala. Como eu já tenho aqui instalado no meu, então eu não vou instalar, né? Eu vou só abrir ele. Você clica aí, você clica aí e abre ele. Bom, o que esse aplicativo faz? Ele faz uma cópia aí do seu aplicativo original que você tem instalado no celular, certo? E assistiu aí o vídeo sobre T2 WhatsApps ou T2 Pokémon GO. Então é a mesma coisa aí, você vai estar fazendo a mesma coisa. Aqui é a interface do aplicativo. Você vai clicar aqui nesse quadradinho branco aqui embaixo. Então você clica nele aí e vai aparecer aqui alguns aplicativos, certo? Se o Facebook não aparecer aqui, você clica aqui nesses três pontinhos aqui, em mais, que vai aparecer todos os aplicativos que você tenha instalado no seu celular. Tem aqui todos os aplicativos. Vou voltar aqui. Vou clicar lá de novo. O Facebook apareceu aqui, então eu vou clicar nele para clonar aí o Facebook. Bom, aqui para... você já pode abrir aí. Aqui para você deixar na área de trabalho do celular, você clica nele. E arrasta para cá. Aí você vai ter a cópia do aplicativo na sua área de trabalho do celular. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O prontinho já clonou. De cima é original, o de baixo é a cópia. Vou abrir aqui para vocês verem como funciona. Então está aqui, você pode entrar aí com a sua outra conta do Facebook. E está utilizando duas contas no mesmo celular. Então pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou não se esquece, deixa aquele super like, se inscreve aí no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.